Fala galera, quem fala é o Bernardo e eu estou aqui para mais este canal. Então gente galera, eu estou aqui porque a gente vai jogar Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Então gente, olha, esse vídeo aqui está meio atrasado, mas eu não sei se esse que a gente ficou, gente, eu amei cara. Porque a antiga era muito ruim, tá? Estou falando sério, a antiga era ruim. Vamos de gema, de coisa para ver se a gente ganha. Vamos pegar só as gemas lá, ficar gemadão, entendeu? Tipo, gema, gemadão. Ai, atrasa! O time dele só tem gente boa. Nosso time também tem. Mentira. Mas a gente consegue. Vamos juntando cada um pouquinho, porquinho. E você não esperava que o ricochete estava aqui? Droga, tirei errado. O que é? Coisa até era muito chata. Pega esse ramo. Rico, verso. Ricochete, vem. Nosso time tá bom, velho Galera, nosso time tá bom E a gente vai ganhar Ganharam Ganharam Foi o craque Gente, vamos pra mais uma, só que vamos no combate Então gente, vamos no combate Vamos sentir a fúria Recochete Bora lá Ai, nossa Vai sentir muito a fúria de coche Achei que hoje, uma coisa, um solitário, tá meio chato, vamos fazer coisa de presente Gente, um solitário pra mim hoje não dá Um timinho Nossa, a gente vai só com o Leon, com o Max A gente ganha Agora é só usar o super, né Ai meu Deus do céu Isso, Jess Ai, eu quero o Jess A Jess do mal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você é minha criadora Mas você, toma Não 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 Pronto, galera Eu tô aqui Vamos recuperar a vida Sai fora, bichinha Tá difícil Tá difícil Tchau Tchau Galera Protege 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 Boa Tá cerrado aqui, meu Meu Deus do céu Nossa Eu não soube aqui, não é? Eu não soube aqui, não sei. Um empate. Eles também perderam como é que esse foi o craque, velho. Vamos lá, galera. Galera, eu tô falando meio baixo porque tá de noite. E são... Tá, não sou muito tarde, eu admito. Mas... Não sou muito tarde, mas... É o brininho do vizinho que tá dormindo pra falar muito rápido. Senão eu gritaria. Não... 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 Vai, acaba com ela. Acaba com ela. Meu Deus... Que raiva, cara! Meu Deus! Tá, eu só feitei um... Tá bom. Agora, vamos arrumar alguma coisa muito baú, pra uma vez a gente, tipo, de uns 60, por aí, a gente ficar abrindo, 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 até conseguir um bumbum. E isso, moleque? Fala, aê, Frank! Avante! Vingadores, avante! Isso não é rola de presente, então você não precisa vir aqui. Vingadores, avante! Vingadores, avante! Vingadores! Vingadores! Vamos ganhar! Só mais isso, mais isso! Pronto! Agora, vem, vem! Vem, 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 vem! Ah, filho! Ah, vem! Isso, 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 isso! A gente não vai perder, não! A gente não vai perder Não vai perder Não A gente não vai perder Isso Vai dança aí Frank Dança aí Dança aí Vou acertar o jogo de novo Vai Frank Isso Mais três que vão jogar de novo E deu certo E deu certo Vamos ganhar Essa de novo São osso da Anitta Versus Frank Quem ganha Ah claro que é osso da Anitta Não cadê É claro que é o Frank E aí E aí E aí Não, a gente não pode perder Droga, perdendo E galera, esse foi o vídeo Tchau, falou E eu fui Falou